Dizer para o povo ipoense, todos vocês já tiveram conhecimento da minha posição política que eu tomei, apenas dizer para vocês o motivo que me fez eu tomar essa decisão política. Mas antes de falar sobre a minha decisão, eu queria aqui externar na tribuna desta casa, por uma questão de justiça, um agradecimento ao prefeito Sérgio Rufino pela acolhida, pelo tratamento, pela decência que sempre teve comigo ao longo desse período em que eu fiz parte da sua administração. Não posso negar, e jamais, e jamais, em hipótese alguma, qualquer que seja a situação, eu deixaria de elogiar o prefeito pela decência, pela sua postura, que foi com a minha pessoa. Não só ele, mas como todos os vereadores, a qual nós tivemos um ótimo relacionamento, um ciclo de amizade muito intenso, e eu me senti um pouco constrangido em tomar essa decisão. Me senti um pouco constrangido. Mas o político, ele sobrevive de votos. Quando aderi ao grupo do Sérgio Rufino para dar apoio aqui nesta casa, achava eu que, com o continuar do tempo, a gente pudesse mudar a cabeça das pessoas, dos eleitores nossos. Mas os nossos eleitores, a nossa política, o pessoal, são muito partidário. E eu, graças a Deus, 80% dos eleitores que votam em mim, me acompanham desde o primeiro mandato até agora. Então, eu senti uma dificuldade enorme de encaixar o voto do grupo do Sérgio entre os meus eleitores. E eu não tive outra opção, como a gente sobrevive de votos, de tomar essa decisão. E dizer para o Sérgio que não era importante, não era interessante, eu fazer um trabalho e não ter efeito. Não saiu voto na minha região. Eu expus isso para ele, eu sei que ele não gostou, eu também, se estivesse no lugar dele, também não aceitaria, mas é uma decisão de sobrevivência política. E eu não tive outro caminho em não de apoiar os candidatos que viessem a ser de comum acordo com os meus eleitores. E como eu acho que não seria decente eu votar nos candidatos que não eram do grupo do prefeito, de me sentar na bancada. Não era uma coisa legal, não era uma coisa justa. Mas quero dizer que mesmo pelo fato de eu estar hoje na bancada da oposição, o meu conceito com relação ao prefeito, com relação aos meus colegas, com relação ao povo do Ipú, continua o mesmo. Eu jamais estarei aqui na oposição para fazer qualquer tipo de oposição sistemática ao senhor prefeito. Eu digo isso com toda certeza, todo mundo me conhece, sabe que a minha posição sempre foi de um vereador moderado, de apoiar os projetos que venham em interesse do povo do Ipú. Eu sou um vereador dono do meu mandato e eu posso externar a minha posição livremente de acordo com a minha consciência. Então eram essas minhas palavras e dizer e agradecer a todos os meus colegas de situação. Que o convívio foi bom, maravilhoso. E eu quero que continue por todo o tempo enquanto nós continuarmos aqui nesta casa. Porque a política é assim. A política é como uma nuvem. Hoje está assim, amanhã está de outro jeito. A gente tem que ter o respeito, a ética. E isso eu quero conservar com todos os meus colegas. A gente tem que ter o respeito,